Fala aí pessoal, beleza? Pedro de volta e você está no canal Games em Séries e é o seguinte Voltamos aqui com o HUB, ainda perdidos, voltamos na mesma parte que eu parei E vamo que vamo, achei um caminho novo aqui, eita moleque, logo esse cara aqui Esse cara aqui é uma xarope, derrotava Os caras falaram pra eu poder usar o soco que dá mais dano Esse maluco teve todas as vidas mano Esse maluco teve todas as vidas mano Acertou um maluco Aeee, desgraça É louco, tem vida demais mano Bom, achamos um caminho novo aqui Tá gravando pra ele pular? Pulei mano Não era pra eu pular mesmo Que medo ai velho Pra militar aqui isso Vamo dar uma rodada aqui pra trás Veja que já não da pra passar Ah Ah, ali ah viu? Eu não sei como pega Tchau 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 Não, não. Ah, ok. Lama. Fui lá, mano. Pô, páspilame, páspilame. Páspilame, páspilame. Páspilame. Páspilame, páspilame. Páspilame. Não, não tem, não tem. Boa, animal. Caralho, de novo. Burro. Ah, relaxo. Ah, mano. Tá retardado, cara. O que tá acontecendo? Olha. O que é isso, mano? Será que o meu controle tá doido, cara? O meu controle é novo, mano. Olha lá, de novo. Aff. É isso, nunca mais deixo ali. Eu caminho aqui. Eita. Caralho, salvozão aqui. Eita. Beleza, aqui eu vou ter que voltar depois. Tem uma parada ali pra eu ligar. Entendi. Mas já tive os carros. Aqui não sei. Também não sei. Câmera não ajuda. Ah, mano. De novo esse cara. Deixa eu ser. É sério mesmo. DROGA. Vem, ô Bost. DROGA. DROGA. Ah, não sei. DROGA. Bost. Merda. Caralho Nossa, uma só Show Ah, tá, não, peraí Tá, ué, voltei aqui, e aí Por que que elas não dão pra me ligar? Deveria, né, mano Pronto, meu querido É só prestar atenção no cenário Aí sim, hein Conseguimos fazer mais alguma coisa Ah, filha, não sei achar que eu tinha esquecido de você? Vamos lá, que eu tô com muita vida agora Deixa eu ver aqui Vamos subir aqui Mesmo agar que eu não tô afim de morrer Opa Um atalho Quase que eu fui pro saco Eu já podia pegar um checkpoint, né? Eita, vai devagar, filhão Olha o que eu tô, mano Ó, estamos aqui em cima Vamos lá Vem Caralho, eu morro mano Vai pro saco filhão, você vai ser o próximo véi Pronto Sobrou nenhum Eu não posso colocar a minha espada? Vai Eu não vou tirar a minha espada Sério que eu caio aqui, vou fazer o que aqui mas Ai fio da puta Sai Pô Sério isso? Vai me nadar? Não né? Eu não vou tirar a minha espada Pô, eu não vou tirar a minha espada Eu não vou tirar a minha espada 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 É uma espada Por que 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 a minha espada É sério demais galera, eu não sei o que fazer nesse jogo Eu fui pra lá Eu já fui aqui Eu já fui aqui Já Onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Vou botar minheiros aqui que eu deixei passar a batida Assim Uma habilidade Ah mano eu não sei, realmente eu não sei o que fazer cara Tá ali tem as portas Tá ali tem as portas Tá ali tem as portas Tão tais Um Tais 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 Não é esse que eu quero, eu quero aquele ali do lado da espada Isso Está aqui vou comprar esse aqui, investimento ancestral aumenta a vida mas desacelera a recuperação de energia aumenta a velocidade mas reduz a energia ai eu não tenho nada para ah caramba ah não esta como? ah esta vida full 5 5 6 6 2 3 정-2 Tudo bem, tudo bem? Relaxa que tem um barulho estranho aqui Está aí, está aí Não vai ficar muito bonito Não acredito nisso Não acredito nisso Não, não tem que ficar O que é que eu vim da nossa parte aqui, mano? Olha, sai, 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 sai. Não tem nada, mano. Esse bicho fica da puta. Nossa, mano. Vamos lá. Vamos lá. Está por aqui. Onde está você? Eu tenho que dar uma surra nesse cara. Achei você, minha querida. Achei que estava para quebrar. O que é que está? Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Mal. O que é que onde eu vim? Opa! Até que enfim, filhote. Conseguimos, meus queridos. Um objetivo. Vou pegar um teletransporte para ir para lá. Mais rápido, né? Não tem nenhum aqui próximo. Mais próximo é aquele ali. Ah, meu Deus do céu, como eu sou burro, cara. Tá bom, beleza. Vamos lá do teletransporte. Meu objetivo tá lá ainda, né? Fica a dica aí, pessoal. Um atalho para esse jogo, tá? Vamos lá. Só se matar. Vamos lá. O que é meu objetivo? O que é que eu tenho que entrar aqui? O que é que eu tenho que entrar aqui? Hum, deixa eu ver como é que eu vou chegar naquele cara ali, mano. Hum, deixa eu ver como é que eu vou chegar naquele cara ali, mano. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada por aqui também, não. Tá vendo ali, ó? Ah, não. Pera aí. Desliga. Não tem nada por aqui. Ah, aqui. O que é que eu peguei? O que é que eu peguei? Ah, lá, moleque. Agora sim, cara. Eu peguei o quarto orb. Show de boleta, filhão. Eu vou ir para aqui. Não, você é louco. Sai. Agora eu tenho que ir. Para não roubo azar. Acho que é por aqui que eu corto o caminho. Deixa eu ver. Vamos ver. Aí sim, galera. Aí sim, galera. Agora eu estou gostando de ver, mano. Por aqui mesmo. Chega do maluco, velho. O que eu faço? Por aqui mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Não é só arrombar. Não te mato, não. Por aqui. Por que eu estou vindo para cá. Não vou ver. Não vou ver. Não vou ver. Não vou ver. Vamos lá. É um pouco diferente aqui, né mano? Ué! Ah, que droga! Eu tinha me dado, cara! Vamos lá! Tô brincando comigo, cara Ah, tinha cuidado, mano Tô brincando aqui Não foi nesse cara que eu coloquei Foi lá naquele cara, não foi? Tô precisando de um tal de transporte Acho que eu coloquei no cara Errado Tô precisando de um tal de transporte aqui Eu acho que eu coloquei Tô pegando o cara errado Eu já nem lembro como que eu coloquei Ah, isso é bem Porra Eu acho que Alguma coisa vai acontecer Estou estudando O cara saiu Do além? É Ainda 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 Vou ter que subir, mano Malandragem Esse episódio fica por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo Se inscrevam no canal, beleza? E eu agradeço muito o feedback de vocês Fui